Neste vídeo você terá a oportunidade de ver na íntegra como que é fabricado uma lâmpada incandescente, de bulbo a vácuo, toda a sua fabricação, todo o ferramental e o maquinário que é utilizado nesta incrível fabricação, todo o sistema de automação, toda a engenharia mecânica aplicada para criação de uma simples lâmpada, você verá a complexidade e o grau de dificuldade para se criar uma lâmpada ou para se produzir ou fabricar uma lâmpada. Música 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 Música